Tô de pistola e radinho, marolando um verdinho Leozão já tá comigo, foi na função A mulher que hoje tá linda, elas passam sorrindo É a mesma que antes nem me dava muita atenção É que o mundão girou e tudo se inverteu Ontem cê não queria, hoje quem não quer sou eu Levo a mão no bebê, é que eu subi de fase Não vai me ter de nada se não me fiz de bike Pose de seu cara do momento Mas nós é os cara que vai roubar sua vida inteira Só corra dão de fora pra dentro Puxa um de cabelo e o tapestrala na boca Pose de seu cara do momento Mas nós é os cara que vai roubar sua vida inteira Só corra dão de fora pra dentro Puxa um de cabelo e o tapestrala na boca Tô de pistola e radinho, marolando um verdinho Leozão já tá comigo, foi na função A mulher que hoje tá linda, elas passam sorrindo É a mesma que antes nem me dava muita atenção É que o mundão girou e tudo se inverteu Ontem cê não queria, hoje quem não quer sou eu Levo a mão no bebê, é que eu subi de fase Não vai me ter de nada se não me fiz de bike Pose de seu cara do momento Mas nós é os cara que vai roubar sua vida inteira Só corra dão de fora pra dentro Puxa um de cabelo e o tapestrala na boca Pose de seu cara do momento Mas nós é os cara que vai roubar sua vida inteira Só corra dão de fora pra dentro Puxa um de cabelo e o tapestrala na boca